Vamos começar agora Dereck vs Salsa O Salsa sofrendo um pouco ali com a agilidade do Fox Mas assim, ele tem um nerf que permite ele sair de certos ataques E querendo ou não, o Luigi Tornei não pode fazer um estrago, beleza Mas ainda assim... Esse aí é o Doc Tornei Bela Reflect ali, reagiu bem Sim, sim, eu ainda não entendo o porquê do pick Sendo sincero, mas vamos lá né Não, é... O Luigi tem as ferramentas pra lidar muito bem com o Fox Sem dúvida, isso é isso O Doc... É uma maneira um pouco similar, claro Mas... Não compensa Não, não compensa Não, não compensa Não, por exemplo, eles estão em... Em Town City Cara, mais 20% e literalmente ele vai estar em que percentage? Sim Só que... Tipo... Não, só isso, tipo Nossa, é belo Reagiu bem up to the back air Ó, dali ele quase não volta, cara Sim, né? A recuperação também, esse é um ponto Sim, nossa, o recover dentro é triste Salsa tentou up smash, mas o Derek voltou na leste Voltou com calma, por sinal, sem ser contestado, né? É, o Salsa usando bem a air mobility, mas... Sei lá Metiu? Não Bem rápida a reação do Salsa Exato, o Salsa já é veterano de guerra, né? Nossa, voltou sem usar nada E up smash fortíssimo Mas é... Cara, ele tá falando de um dos up smashes mais fortes e com um dos piores ideais em game E o up smash manda de uma maneira Nossa, e olha só Ai, eu só Se ele pega a rage ali eu não duvido que ele vai sair, só tô falando sério 128% dessa rage, o golpe de crash É, então, agora o up church não vai conseguir bombar pra mais nada E... Eu também acho que não Nossa É, ali foi uma bad idea, bem... Não foi uma ideia muito boa Mais bad que a idea Mas esse Firefox ali foi muito inteligente Nossa, o flip coin seco Nossa, as vezes o cara não pensa mesmo, o cara só faz, tá ligado? Então, o... O Salsa tá só esperando, na verdade, né? Enquanto o Derek tá dando golpe no escudo do Salsa O Salsa tá só esperando e reagindo Concordo, concordo O pessoal do Loduna, tipo o Ratu, aqui a Lali O pessoal deve tá gargalhando com essa partida Porque... O próprio Derek falou assim lá atrás Que os melhores bonecos do Game, o Game Watch E o Pro Game, eu acho que... Nossa, eu fui O Doctor E eu acho que esse é o motivo pelo qual o Salsa decidiu picar Acredito, eu tô dizendo Então, eu acho que ele fez assim, tipo, como quem disse Quem disse que o boneco é ruim, sabe? Se eu picar aí, eu entendo Matou Ivec, vai matar? Óbvio 160% cara 160% E não morreu o Salsa, me encontrou no main stock Eu acho que o Derek acabou se desesperando O que você acha? O que você acha? Eu acho que o nervosismo dele foi visível Tipo assim, ele não jogou mal Mas ele pediu a transfigurada muito melhor Ah sim? Ele foi afobada Depois que ele perdeu o Salsa Não, ele bateu aqui Ele fez correr no Salsa de 2016 Já foi um pouco Já foi um pouco Vamos lá? Aí, o que acontece? O problema principal é A fraqueza visível do Fox é o Shield Comordo, comordo Isso é visível Mas a questão é O... O Derek não soube lidar com isso O Salsa tá chegando abrindo o Shield esperando ele Sim, abrindo o Shield E... Nossa, ele tá decepando na porrada Não é o que? E ele tá batendo sem piedade O que eu falei O Kill Power do Doctor é insano Agora ele começou bem Mas, nossa Agora ele tá se vingando, né? Mais um Fear Ó Quase Esperou bem Quase Mais 15% era uma Kill garantida Agora se ele pegar outra daquela altura Vai ser com toda certeza do mundo Ele tá calmo, ele tá seco É, não pode ter o Smash seco assim, né? Cara, que dó de ver o Doc correndo na plataforma ali Nossa, Backyard E... Muito bem Nossa Não, ele encaixou bem Ele esperou com calma Ele encaixou super bem Aquele Backyard O Derek tá jogando com outro jogo, né? Sim, agora ele tá jogando com o Filo do Fox Ele tá fazendo o seu Space Ele tá usando a frame data abusiva do Fox O Fox é uma das melhores frame datas em game Eu fico quase quando eu vejo pessoas que vão colar com o Fox Team Top 8 O problema principal é essa fraqueza dele, né? É bem explorada pelo pessoal que é mais ou menos Exato, a fraqueza dele é ele num setup 2, sei lá Sim É a pior fraqueza dele que o resto, filho Sim E ali é o Salsa Agora quem não tá sabendo o que fazer é o Salsa É o Salsa Porque o Derek tá espaçando muito melhor os bolsas Cara, o game virou insanamente Só escondiu Smash? Não E o... A galera pedindo pro Salsa picar o Luigi É Até agora eu também realmente consegui entender a real razão Enquanto o Salsa tomou 160%, o Derek só tomou 64 64, cara Ele fez uma lendária... O followback é um dos maiores consoles da história Vamos ver se a gente vai ter a mudança agora no Salsa, né? Porque... Foi visível dele o sofrimento financeiro Não, nossa Ele... Porque se o Fox jogar direito como jogou aí É o potencial completo O... O... O Doctor não tinha o que fazer Ele não tem mobilidade nem Prime Data pra sair dos golpes Não tem o que fazer Mas vamos lá, Battlefield Refuge Mostrei aí o Bic Master Nossa Senhora Ai, ai, ai Chega a rolar na capa Eu esperei a capa Já foi 50% ali Os dois trocando soco DPZ Moments Na verdade, como a gente fala, né? Dragon Ball, né? Porque nada acontece Os caras estão só se batendo Ninguém morre Derek esperando bem o escudo ali, ó Esperando muito bem Ele tá... Eu acho o Derek tá ajudando tudo mais calmo Ele tá jogando assim Que nem eu falei O Filo do Fox E ele tá aplicando o Formidate Ele tá dando seus punches Ele tá indo pra longe Só polindo Ó, pode ver, ó Ele chamando o Salsa pra cima Sim Só que o Salsa também Ele não tá tão respeitando tanto a China não Ele tá indo assim Essa partida tá bem mais equilibrada, assim Dá pra ver que ele tomou 70%, né? Tá bem mais equilibrado que todos os primeiros Nossa, ele não respeitou o Globo ali Largou-se Nossa Sem tech, mas ele vai voltar? Voltou Raposa É... Raposa volta... Raposa volta bem Mas cadê a cabinha? Então, acho que faltou Faltou? Tá faltando desde a primeira partida, filho Ele tentou e viu que deu errado Nossa... Ai, ai... É o PIB É o PIB Ah, e ele roubou Olha o PI dessa porcaria, cara Meu, como é que você vai acertar o Deadly Sajosa, meu? É... O ângulo é muito difícil, nossa O ângulo é feliz demais, cara Ele manda uma poção Ele manda tipo 30 graus pra trás, velho Ó... Nossa senhora E vai lá pro Smash? Vai matar Conseguiu Equilibrando tudo agora o Danic E tava fresh, então ele fez sem grandes problemas Ah... Vamos ver Então ele tem que fazer aquela pressão que ele fez na segunda partida Pra poder conseguir isso Isso Pra se manter Realmente, dá a porcentagem que ele precisa Sem... Nossa... O Salsa... Uuuuh... É... Mas né... Tierly se esfregou na cara ali no Dock Então ele tá... Ó... Ele tá avançando e enrolando E o Salsa vai acabar lendo isso como o Leo na primeira stock Ele vai... Ó... Aquela cabeçada do Up Smash que vai ser uma delícia Ó... E o tilt agora... Boa... Conseguiu trocar O Nair... O Nair de 3 frames Cara... Os irmãos Mario tem os melhores Nairs in game Fim Pressão agora na... Saiu bem Boa... Ele deu uns poucos ele só pra... Achando que não ia dar em nada E no fim... Um pouco que confirmou se ele não tava esperando Não! A Run Speed no Correco O tilt... Mais um... Nossa... 114% Mais 10% eu acho que é kill ter esse lugar garantido ali cara Eu acho que ia ficar assustado Nossa... É... O Derek... Eu acho que ele que deitou a Jab Jab e a Up Smash Isso... Voltou pra LED agora... Os dois em risco Porque agora é um Smash de cada que pode matar Nossa... Que ângulo... É... Exato... Que ângulo... Meu coração congelou por uns segundos ali É pro Smash agora... Eu acho que ele não pode dar escudo É então... Essa é uma oportunidade boa pro Smash Exato... Vamos ver... O Sal tá bem sossegado... Tá só esperando um momento lá... É então... Ele tá construindo uma pequena bolha em volta Ah... E aí... O Salsa leu ele insanamente... O Salsa... Pode ver que ele correu... Rolou pra trás... E só esperou... Ele... Esperou... E... Ele deu aquele... Dá um Smash dele assim... Foi muito forte isso... É... Cara... O Derek perdeu o momento né... Porque... Sim... Ele... A questão é... Aproxima... A movimentação dele tá muito estranha... E o Salsa tá lendo bem isso... E... Meu... Ele se aproxime da Rol... Ele se aproxime da Rol... Pra frente ou pra trás? O... A porcentagem... Dele tava absurda... O que o percentage... Facilitou muito... Que o golpe tava fresh... O Smash ataque dos irmãos Marvel já não é um negócio divertido... Do toque... Do toque... Cara... Foi um tiro... Mas vamos ver... A gente voltou pro Battlefield... Eu acho o Pig interessante... Diz no passagem... Sim... Os... Os caras... Se deram por dentro... Já no comecinho... 40% de diferença... É... Mais um golpe no Shield ali ó... E o Salsa... Capitalizou bem... Multíssimo bem... 64%... Agora deu um indivíduo... Tinha... 55% ainda... Boa... Esperou boa... Leu bem... Leu bem esses dois Nerds do Salsa... Duas vezes ele esperou com calma... No Shield... Uma das Bourbon Shields... Por sinal... Boa... 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 Boa uso do Salsa... Tá faltando a capinha... A gente sabe que o Salsa... É um player bem safe... Nesse sentido... Mas... Tá faltando... Ai... Ai... Meu... Cara... Ele só pirou... O Bob dava fresh no set... Até hoje ele não tinha utilizado... Ele simplesmente falou assim... Que tal... Tá sem... Tá... Um pouco sem... Vamos ver se ele vai virar esse jogo... Mas o Derek tá meio sem reação pra... Pra esses... Pequenos zoning ali... Digamos assim... Né... O Salsa cresceu... Ganhou moral na partida... Ele impôs respeito pro Derek... O Derek tá respeitando ele mais... E é uma coisa que ele não pode fazer caramba... Ele é um Foxy... Ele é um Foxy... Ele tem que ir pra cima... Mano... Ele é um dos melhores... Super Neves em game... Ele não pode respeitar... Vai pegar... Boa... Esperou o Dojinho... Vamos ver esse momento... Agora vai trazer coisas boas pra ele... Tomara... Ele dá 55%... Mas além dele celebre com toque forte... Sim... Ó... Esperou bem o Nair... Esperou muito calmo... Fiz correto... Mais um Nairzinho... É... A vantagem tá se... Diminuindo agora... Ele esperou mais um... Não esperou esse Nair... Exato... O Nair... O Salsa só tá usando o Nair, né? Então é uma... Ótima... É uma boa... Esperar isso, né? Sim, sim... Ele já tinha que tá contando com isso... Tentou ele adir no ônibus... Tentou a chumperna pra tentar dar um rolo ônibus... Que elas pegassem dele e a gente botasse... Só... Só menos que 20%... 20% de diferença agora... Comentando quase 30% e 28% mais exato... Não tira... Não sei se desculpa... Vamos lá... Ah... Ele tentou o Grab... Talvez... Agora o Salsa vacilou... E veio... Só que o Dereck também... Eu acho que o Dereck achou que ele é mais virado pra... 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 Pra esse jogo... Talvez... Não... Ah... E o Smash ali... Se pegar... Se pegar... E acabar o jogo agora... E outra coisa... Você tá ligado que esse Pern é mais forte do que o Nandorff, né? É muito forte... Se ele acertar vai ser uma vez só... Ah... Esse cara... Pegou... Não vai matar... Não ainda... Mas mais um desse... Não sei se foi uma volta boa... Nossa... Tô aqui voltando na linha... Será que vai morrer agora? Não vai ainda... Por pouco... Pouquíssimo... Capim... É... Essa seria a hora da capa... Vamos ver agora se... Ele tá tentando meter a cabeça... É... Agora ele vai... Mas... Ah não... Ele deu outra... Ele foi muito longe... Eu acho que ele não pegaria... Não, mas ele podia ser um jump no céu... Ele ia... Bem deslizando... Daqui... Daqui... Eu acho que ele não vai voltar... Ah! Ah... 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 Ele tentou um fair... Um fair que... Não posso pegar... Ah... Não podia tentar... Não podia tentar... Não podia tentar... Não pediu que isso aqui... Tchau, tchau.